Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos que enfrentar. Só em Teresina, por exemplo, mais de 20% dos jovens acima de 18 anos estão obesos. Nós estamos falando de uma doença que é multifatorial e que afeta bastante a vida de quem tem. Alimentos saborosos com alto teor de gordura ou açúcar. Pois é, estes são os maiores vilões das pessoas que buscam manter uma alimentação saudável. E, infelizmente, por uma rotina corrida, diariamente esse tipo de alimento faz parte do cardápio de muitas pessoas. Por essa razão, metade dos brasileiros com mais de 20 anos estão com excesso de peso. E esse número é crescente, de acordo com o IBGE. O Daniel, por exemplo, mudou totalmente o estilo de vida e passou a viver melhor. Atividade física, mudança de alimentação e a saúde mental foram os principais fatores que ele buscou para superar a obesidade. Eu busquei primeiro entender, a tratar isso, minha ansiedade, minha angula, como eu ia lidar com os problemas do meu dia a dia e enxergar eles de outra forma. Então eu procurei uma ajuda, fiz muita terapia. E foi através da terapia, primeiro tratando minha mente, que eu comecei a enxergar, a tratar esses problemas de outra forma, que não me prejudicavam, e comecei a mudar meus hábitos. Minha rotina, o meu dia a dia, as minhas atividades físicas passaram a se tornar prioridades. Então, assim, hoje o meu dia a dia, independente do que eu faça, eu tenho um compromisso com a saúde também. E muitas vezes as pessoas botam o compromisso de saúde por último. Por causa do excesso de peso, Daniel chegou a passar por vários constrangimentos, o que incentivou mais ainda a lutar contra a obesidade. A gente sente meio que esse preconceito, na minha época, quase que diário. Porque, imagina aí, eu não cabia nem numa poltrona de um avião, então eu não conseguia botar o cinto. A gente, o pessoal marcava uma festa de casamento, por exemplo, vai ter uma roupa específica, a tua não entrava, aí tu tinha que encomendar. Então, assim, tudo isso acaba que machucando a pessoa, né? Então, é você ir num restaurante, a bancada não lhe acabei, quebrar uma cadeira numa festa no meio de todo mundo. Então, isso causava um constrangimento muito grande. Então, o que eu percebi? Além desses hábitos saudáveis, eu comecei a mudar também as pessoas que estavam na minha volta. E isso, naturalmente, você vai buscando novos hábitos e essas pessoas de sua volta vão te ajudando. E, com o tempo, você vai percebendo que você até esquece como era antigamente. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos problemas que temos para enfrentar. Em 2025, a estimativa é que mais de 2,3 bilhões de pessoas em todo o mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de pessoas com índice de massa corporal acima de 30. Somente Teresina, mais de 20% dos jovens acima de 18 anos estão obesos. De acordo com esse médico endocrinologista, são vários fatores que desencadeiam a obesidade entre as pessoas. O que tem se observado no mundo inteiro, não só aqui no Piauí, é uma mudança de estilo de vida. Com as pessoas cada vez mais sedentárias, cada vez mais confinadas, vamos dizer dessa forma, e com acesso cada vez mais amplo a alimentos de alto valor calórico, os chamados fast food. Então, essa conjunção de ausência de atividade física regular com alimentação inadequada, acaba aumentando as taxas de obesidade no mundo inteiro. Mas a gente vê isso de forma bem clara aqui em Teresina, realmente. Doutor, quais os riscos que a obesidade pode trazer hoje para a saúde da pessoa? Bom, a obesidade gera uma série de problemas. Desde os mais falados, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, doença cardiovascular, até problemas que às vezes passam despercebidos, como a apneia do sono, a questão dos roncos, artrose de joelhos, gordura no fígado, estetose hepática, no caso das mulheres, infertilidade, aumento da chance de abortamento. Tudo isso vem em comboio com a obesidade. Você até consegue manter um peso saudável só com uma dieta rigorosa, mas a chance de você não ganhar peso de novo é menor. Então manter uma atividade física regular ajuda a segurar o resultado e, claro, manter uma dieta saudável ajuda não só a prevenir a obesidade, como também a prevenir essas outras doenças que eu tinha falado no início.